O nosso álcool combustível, o etanol, passa a ser mais vantajoso que a gasolina, pelo menos aqui no estado de São Paulo. E vê só, ouça a notícia. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, o preço do etanol representou 69,76% do valor da gasolina na última semana. Na apuração anterior da agência, a relação entre os dois combustíveis ficou levemente acima desse nível, em 70,06%. Para a pesquisa, a ANP coletou dados de 2.380 postos de combustível no estado, no período entre 9 e 15 de outubro. O valor máximo encontrado para a gasolina foi de 3,99%. O etanol em Araraquara teve queda na semana, passou de 1,74% em média para 1,69%. O preço da gasolina na média do país, no entanto, ficou em 2,751% e o do álcool em 1,999%. Esses números desfavorecem o etanol, já que o combustível representa 72,66% da gasolina e fica, portanto, menos vantajoso. Aí, portanto, a gente registrou aqui em Araraquara uma queda sensível no preço do álcool. Há mais ou menos 5 ou 6 dias, você encontrava o álcool sendo vendido a 1,65%, 1,76% até. Agora, na maioria dos postos, esse álcool caiu, chegando a 1,67%, a 1,69%, enfim, uma queda que realmente é bastante substanciosa, né? Abaixo da média nacional, né? Só para o nosso ouvinte não se perder em meio a tantos números, né? Nós temos aí, nacionalmente falando, o álcool a 1,99%, aqui em Araraquara a 1,69%. O mesmo vale para a gasolina também, que nacionalmente está com a média de 2,75%. Aqui em Araraquara já é possível encontrar em alguns postos a 2,39%, 2,45%, mais ou menos. É porque parece que, como a nossa região é produtora de etanol, do álcool, né? Parece que está mais ou menos o preço equiparado entre Araraquara, São Carlos, Franca e Ribeirão Preto. Agora, regiões mais distantes da produção de álcool, como por exemplo a região, vamos dizer aí, de Marília e tal, então a situação já começa realmente a ficar um pouco mais cara, chegando aí até 1,92%, 1,93%, né? É curioso que nesse momento, né, está sendo vantajoso estar na região produtora. Em muitos momentos isso não tem feito muita diferença aqui em Araraquara. Nesse momento, felizmente, isso está fazendo diferença, porque você com certeza não repassa tanto o valor do transporte desse combustível. É, pelo menos para esquecer um pouco, né, os prejuízos causados pela produção do álcool, que é realmente a poluição que acaba acontecendo. Ou pelo levantamento do poeirão, para você colher a cana para ser moída, ou então até mesmo pelo incêndio que ainda tem um percentual bastante significativo aqui na região.